Na fatologia penúltima linha, anorexia nervosa, o sintoma para o diagnóstico de desequilíbrio orgânico. Poderia dar exemplo, por favor? Anorexia nervosa. É preciso dar exemplo disso? É só você ver uma pessoa que não come nada e que está atrás, se esconde atrás do taco do jogo quando está jogando bilhar, de tão magra que é. O pijama, como eu digo, tem uma lista só. Não tem jeito de fazer uma lista vertical. Ela não tem mais do que uma, porque não cabe. Então, vocês vejam, é a mulher palito. A palito lá do Popai. O Popai, a oliva palito. Então, é essa que é o que nós estamos falando aqui. Anorexia nervosa é justamente isso. Agora, uma coisa séria. Uma pessoa, se ela fica com um processo neurológico ou pensando demais, aquilo altera determinado sistema do organismo dela. Um dos primeiros que afeta é o fígado. Dá uma hepatopatia nela. Essa hepatopatia pode afetar o processo cerebral. Então, fica uma coisa com a outra. Aquilo vai piorando. Uma pessoa dessa, então, com o tempo, ela fica fraca fisicamente e começa a ficar fraca mentalmente. Isso vai afetar a memória. A pessoa vai ficar irritadiça. Tem uma série de condições sobre isso. Uma outra coisa séria que a gente tem que examinar nisso. Uma pessoa, por exemplo, às vezes, ela é macro-splâncnica. Ou seja, ela tem os órgãos, as vísceras dela, grandes. Essa pessoa nunca vai ser magra, magra, magra totalmente. Ela pode emagrecer ou ter um nível, por exemplo, sem adiposidade maior. Mas ela sempre vai ser mais, assim, volumosa. Isso é inevitável. Por quê? A ossatura dela é maior, tudo isso é maior. Isso é bom examinar para não confundir com o processo de magreza ou anorexia nervosa ou obesidade. Tem que ir com calma. Tem gente que não tem jeito de ficar magra nunca. Por quê? Tudo é grande. Principalmente se a pessoa é pícnica, que ela é mais baixa e rombuda, tipo tanque ou barrica. Então, isso aí não tem jeito. Então, nós temos que examinar como são as vísceras e os órgãos da pessoa, do sistema dela, para a gente avaliar o que é mesmo real em matéria de anorexia e bulimia. senão nós não chegamos à conclusão correta disso. Agora, não sei se eu expliquei bem aí. Anorexia nervosa? Por exemplo, aquelas donas top model que começam a ficar mais magra, porque os caras que são figurinistas, eles gostam de colocar a mulher bem magrela para servir de cabide apenas. E também, com isso, eles acabam com a concorrência dos homens. Agora, o que se passa? Porque eles acabam com tudo quanto é boazuda. Não pode ter. É. Para ficar tudo cabide. Você joga um saco de aniagem, cai bem. Entende? Porque é o cabide. Então, isso aí também a gente tem que examinar e saber como é que é. Agora, por exemplo, aquelas donas que começam e começam só a beber uma coisinha, um tomatezinho, um suquinho e não sei o que é, daí a pouco elas vão ficar da tal maneira e morrem mais cedo. Tem um monte desse povo que morreu mais cedo. Você sabe que eu estudei cosmetria no Japão, em Hollywood, em vários lugares por aí afora, na Europa, e eu vi as coisas de perto. Então, o que se passa? Eu conheci gente que chegou a morrer cedo. Divido isso. Divido outra coisa. A mulher era lindíssima. Ficou aquele esqueleto ambulante que parecia que tinha saído de Auschwitz. Sabe como é que é? Pedra em cima dos ossos. Dava pena o negócio. E outra coisa. Chega num ponto que, às vezes, é irreversível. Os sistemas de órgãos não são mais recuperados. E aí E aí E aí E aí E aí